Você vai ver agora imagens impressionantes de um acidente que aconteceu lá em Apucarana. Por muita, muita sorte, ninguém morreu. A motorista fazia uma conversão à esquerda quando o motociclista acertou a dianteira do carro. Na sequência, ele acerta um homem e mais adiante bate com violência em outra pessoa que estava na calçada. O rapaz que estava sentado não se machucou. Os feridos estão internados no Hospital da Providência, que não informou o estado de saúde deles. Que forte, né pessoal?